Vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola. No início do jornal, nós falamos de um acidente de trânsito, né? Que infelizmente resultou na morte de dois jovens ontem à noite aqui em Três Lagos. O Isael, inclusive, está no local onde aconteceu esse acidente. Oi, Isael, bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia aos telespectadores, ouvintes do RCN Notícias dessa segunda-feira, né? Dia 14 de outubro. Infelizmente, né, Ana? Começar a semana falando de uma tragédia onde dois jovens, um de 18 e outro de 19 anos, perderam a vida aí por conta de imprudência, irresponsabilidade no trânsito. Avenida Ranufo Marques Leal, bem no cruzamento aqui da Bernardino Montalvão, onde dois jovens que estavam em uma motocicleta Honda Bis perderam o controle e vieram aí colidir de frente com uma carreta. Inclusive, imagens do nosso repórter cinematográfico, Max Silva, mostrando o local, mostrando o local e aí o que restou dessa noite que infelizmente resultou na morte desses jovens. Muito triste, mas são imagens fortes, porque dois jovens, um de 18 anos e um de 19 anos, perderam a vida, né? E eles já foram identificados, viu, Ana? Carlos André da Silva, de 19 anos, José Arthur da Silva, de 18 anos, eram naturais do estado de Alagoas e, de acordo com as informações da Polícia Militar que atendeu a esta ocorrência, eles estavam em uma motocicleta Honda Bis, quando perderam o controle, vindo a colidir aí uma carreta que transportava tijolos, que seguia de Birigui para uma indústria de celulose aqui em Três Lagoas, essa carreta que estava indo sentido Brasilândia. E o motorista, de 39 anos, ficou em choque com o acidente e ele apenas informou para os policiais que sentiu algo, né, batendo na carreta, ou seja, um impacto muito forte. E esses dois jovens não resistiram e vieram a falecer aqui no local. Avenida Ranufo Marques Leal, de trânsito intenso, a gente sabe, principalmente agora nessa hora da manhã, que as pessoas estão seguindo para o trabalho, mas o acidente, viu, Ana, aconteceu na noite de ontem, por volta das 23 horas, ou seja, não era tão intenso assim esse trânsito de carreta. Infelizmente, esse acidente veio a acontecer e aí esses dois jovens perderam a vida aqui neste ponto de Três Lagoas. Mais um acidente que vem aí para trazer aí os dados, a estatística triste da nossa cidade, viu, Ana?